Posso entrar aí na sua casa? Dê joelhos em função do dia de hoje Hoje é quinta-feira, uma e dezessete da tarde Ao vivo eu estou pelo SBT para todo o interior de São Paulo Com a liberdade que jamais tive em trinta anos de carreira E numa quinta-feira, dia 5 de junho de 2008 Eis que eu entro no ar diante de um altar improvisado Mas um altar com todo respeito Eu vou até andar um pouco de joelhos Aqui fosse a escadaria de Bom Fim Do senhor do Bom Fim Eu, sem nenhum problema Eu subiria as escadarias do senhor do Bom Fim em Salvador Então, dê joelhos Eu peço para entrar na sua casa Não é por você Porque senão seria uma brincadeira Eu vou até ler Porque a coisa é séria Aos quarenta e sete anos Eu estou finalmente Diplomado Acabo de receber O maior troféu do mundo Do mundo O maior prêmio Que um cristão pode receber em vida Sem nenhum exagero Eu devo dizer a vocês de casa Que são os meus únicos e verdadeiros Patrões e censores Eu devo dizer que eu atingi A glória Eu sou um homem glorioso Deus O senhor Soberano Me ama muito E deu a mim essa missão Porque o senhor aí de cima Sabe Que entre os seus filhos Aqui Na terra Poucos Teriam essa coragem Para chegar nesse dia de hoje aqui Certo? Coragem que o senhor me deu Porque tudo que eu tenho O senhor aí de cima que me deu E o senhor sabe Do respeito que eu tenho Que eu nutro Pelo senhor Jesus Cristo aí em cima E eu acabo de receber O maior E mais importante diploma Dos meus 47 anos de vida Eu posso levantar De joelhos Graças a Deus Eu nunca Caí de joelhos Pelo contrário Na minha carreira Eu só caí de pé E Em nome do pai Do filho e do Espírito Santo Eu posso dizer Que eu sou o cara Eu sou o cara O iluminado O abençoado Porque o que eu recebi É um verdadeiro Atestado De honradez Aliás Atestado de Honradez De idoneidade Igual a este Atestado Não existe no mundo Não existe na face Da terra Com 30 anos De carreira Eu quero dizer Que consegui a glória E vou explicar Para vocês Está tudo aqui dentro Está tudo aqui dentro É a glória Que um homem Que um filho de Deus Pode conseguir nessa vida Eu consegui Posso morrer hoje Posso morrer hoje Inclusive como jornalista Posso parar de trabalhar hoje Por falar em trabalhar Por falar em jornalista Atenção Promessa é dívida Eu prometi para vocês E está chegando Nos próximos dias Está entrando no ar A minha televisão A TV que eu mesmo Sou o dono Ou seja A TV que nunca Vai tirar o canjuru do ar Aguarde que você vai saber A televisão é minha A concessão é minha Vai estar no ar Nos próximos dias A minha televisão A TV Da qual O canjuru nunca mais Será tirado do ar Bom Vamos trabalhar Cadê a ferinha do dia Ao vivo Uma e vinte agora Vamos lá Ah Giovanni, Bruno Onze aninhos Ana Beatriz Tem seis aninhos Ribeirão Preto São Paulo Um com uma camisa azul Outro com uma camisa branca A camisa do Corinthians Isso Põe música Põe música Mais alto Mais alto Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Obrigado Jesus Cristo Estou diplomado Maior troféu da minha vida Dos meus 47 anos de vida Maior prêmio em vida Eu atingi a glória Eu sou glorioso Sou um homem glorioso Senhor Jesus Cristo O Senhor me ama O Senhor me deu essa missão Porque o Senhor sabe Porque o Senhor sabe Que dos filhos pipoqueiros Que o Senhor tem aqui na terra Tinha que ser um cajuru Para ter a coragem De fazer o que eu fiz E hoje receber esse troféu Esse atestado de honradez Esse atestado aqui De idoneidade Eu sou o cara Eu sou o cara iluminado De joelho eu agradeço Levanta a música Jesus Cristo Aê Jesus Cristo Ao vivo Cajuru na área E aquele anão mau caráter Daquele Fernando Vanucci Vai ter que me engolir O resto da vida ou não? Porque ele achou Que a final da Copa do Brasil Ia ser entre Vasco da Gama E Botafogo Cadê? Prova aí o Eustáquio Prova E aí